Zona Leste numa noite fria aqui em São Paulo quando está realizando uma ação aqui com seus torcedores no estádio neste momento a expectativa de mais de 40 mil pessoas aqui para este gol ataca para o lado direito e a bola já está rolando para você curtir ao vivo com exclusividade aqui no primeiro E aí o toque para o Everton ele arrisca de longe para longe ele ainda insiste Fagner do minuto um pouco para trás olha essa sordosa GOOOOOOOL do Corinthians! Pedrinho na marca de seis minutos O Hudson no Tietê agora passa aqui na direita para o Igor Vinícius acabou se atrapalhando Aí o cruzamento do sordosa para dentro da grande área subiu desviou o Avelar Partiu o Reinaldo perna esquerda na bola Cássio olha só para o Arboleda Tem impedimento Bandeira deu impedimento Bandeira O Arboleda comemora o gol mas o Bandeira do lado de cá Olha lá desconfia o impedimento então segue o jogo Ele com o Arboleda Zagueiro do São Paulo vacilou Wagner 9 invadiu a grande área Igor Vinícius tirou o Chego Sornosa boa a bola para o Avelar Foi travado vem o Ralf bateu de primeira Também três na marcação ali fica tudo embolado Lá vem a bola cruzada subiu o Manuel Rápido Reinaldo Júnior Urso lindo o lance arriscou direto Direto para as mãos Que põe todo o time na grande área Lá vem a bola fechada na área subiu o Bruno Alves A bola vai embora vai passando o Cleio sua tentativa na área Júnior Ele botou na frente Manoel olha a sobra Tietê cabe o tiro vem a batir Aí o Pato tentou passar pelo Pedrinho Pedrinho tomou dele eles brigam pela posse de bola insistiu Pedrinho toma do ir rapaz aí o Henrique lança lá para o lado esquerdo Avelar consegue ela e deu um chá e deu outro chapéu no Igor Vinícius A sensação que a gente tem é que o Corinthians controla o jogo O Corinthians quando está sem a bola se ele liga o São Paulo Pedrinho traz em diagonal lançou para o meio Wagner Love Dividiu com ele Arboleda Olha a bola para o Alexandre Pato na grande área Wagner chegou na cobertura Bola para o Matheus e tal Que passe lá vem cruzamento Bola na área o desvio do Júnior Urso Wagner Love Já não valia mais nada O Arb está dando toque de mão No mergulho ali do Júnior Urso Por isso o lado direito Vem a bola alta lá na segunda trave Subiu o Henrique A bola passa pelo Manuel Tira dali o Hudson Reinaldo vem cruzamento para o meio da grande área Tirou o Henrique Sobrou para o Igor Gomes Ragsga o Fagner Pato encosta para o Reinaldo Fagner